Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, me protegendo, me encorajando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho dos meus conhecimentos, traga um pouquinho de tudo que a espiritualidade me intui, me autoriza e me esclarece também. E hoje, pessoal, eu vim aqui no quadro Gil Responde, mais um apanhado de e-mails, então eu estou trazendo aqui para vocês informações, conhecimento, né, para que também resolva aí ou tire as dúvidas de algumas pessoas que têm as mesmas dúvidas e que não mandaram os e-mails, mas como eu sempre falo, trazendo aqui, eu consigo abranger um número muito maior de pessoas, tá bom? Então vamos à primeira pergunta? Bom, vamos lá. Eu tenho uma pessoa que me pergunta assim, Gil, como eu faço para conseguir trocar de carro? Existe algum ritual? Bom, primeiro a fé, né? A fé acima de tudo, quando a gente acredita, quando a gente tem empenho, disposição e força, a gente consegue de fato trocar de carro. Tá, mas nós aqui na espiritualidade temos aqui algumas dicas, né? Por exemplo, pega um litro de água do mar, tá bom? E aí o que vocês fazem? Passam nas rodas mesmo e nos pneus, dando voltas no seu carro, tá bom? Então você pega ali a água do mar e aí você passa nos pneus e nas rodas. Na primeira, na segunda, aí você faz a volta, vai no terceiro pneu e no quarto, faz um círculo, tá bom? Então passou a água do mar nos pneus e nas rodas, eu já vi muita gente trocar de carro dessa forma, viu? Com essa finalidade, pedindo aí para o povo do mar que consiga trazer força, trazer axé, para que vocês consigam trocar de carro, tá bom? Fica aí uma dica para vocês da espiritualidade. Também tem uma outra pergunta. Gil, eu tenho filhos abaixo de sete anos e eles são hiperativos, têm sonos agitados, como eu faço para acalmá-los? Existe algum banho? Bom, para as crianças, né, abaixo de sete anos, não são todos os banhos, né, que são autorizados para passar. Mas existe um banho branco que nós chamamos, né, que é aquela aguinha branca. Pode ser a água feita com arroz, você vai lavar o arroz e aí separa aquela aguinha, você consegue dar banho nos bebês, nas crianças abaixo de sete anos. Também conhecemos como banho branco, um pouquinho de maisena na água, dissolve ali, faz um banho branco, dá para jogar realmente nas crianças, nos bebês. E também a água de canjica, essa também super indico, ela é fantástica, tá? Para as crianças hiperativas, dá muito resultado. Então você cozinha um pouco de canjica, pega aquela aguinha da canjica, coloca ali, né, com um pouco mais de água. Você pode ou colocar na banheira mesmo, que você vai dar banho no bebê, ou você pode realmente, depois que o seu filhão tomou banho, você jogar na criança, tá bom? Então, crianças abaixo de sete anos, o banho branco, o banho de canjica, você pode, sim, colocar ali no chakra dele, tá bom? No chakra coronário. Então você pode lavar a criança da cabeça aos pés com esse banho branco, esse banho de canjica. Coloca uma roupa clarinha na criança e vocês podem ter certeza que quanto mais vocês forem dando banho branco, que nós chamamos, as crianças, elas realmente, elas vão ficando mais calmas, elas vão realmente tendo mais luz e dormindo melhor, tá bom? Então, fica aí a dica pra vocês. Outra pergunta. Gil, eu fico gripada praticamente todo mês, o que eu posso fazer? Bom, primeiro fazer exames, né, pra poder saber como tá a imunidade, como que tá o seu organismo. Segundo, tem aquele ritual do ovo, que eu ensinei aqui, né, tem um vídeo que eu explico. Mas também, uma dica que eu dou pra você, que tá sempre gripando, é experimentar tomar banho gelados, tá bom? Na nuca, deixa cair ali, toma seu banho normal, desliga ali a temperatura e o banho tá gelado, você deixa cair na sua nuca ali uns dois minutinhos. Se você conseguir fazer isso umas duas vezes por semana, começa a observar, né? Se é alguma coisa espiritual, se tá realmente aí, né, uma demanda, pra que você esteja sempre gripada, sempre doente, nós sabemos, né, que é pelo esse chakra aqui, nós sabemos que na nuca, nos ombros, existe realmente muito peso. Então, comece, né, nem que seja dois minutinhos, deixar a água cair bem na sua nuca, pode te ajudar bastante, tá bom? Então, vamos lá, outra pergunta. Gil, eu tenho comércio de esquina, e como eu faço pra me proteger das influências espirituais, já que sabemos que esquina são rotas, tem donos? De fato, as esquinas, elas têm dono, né, são rotas, nós chamamos aí que são rotas de espíritos. Então, eu aconselho ter sempre plantas, vasos de plantas, né, que seja Comigo Ninguém Pode, a São Jorge, né, que é a espada de Ogum, folhas de mamona, né, um vasinho de mamona, também é muito legal. Mas, eu vou ensinar pra vocês um ritual que vocês podem estar fazendo uma vez por mês, tá bom? Vocês façam esse preparado e joguem na frente, né, ou seja, no meio da encruzilhada, no meio da esquina, vocês joguem na frente do comércio ou da casa, tá? Vocês vão pegar um litro de água, e aí vocês vão pegar um limão, cortar esse limão em quatro, e vão pegar três folhas de mamona, tá bom? Joga tudo dentro dessa água, deixa ferver o limão e as folhas de mamona, deixa ferver bem. Quando ficou aquele caldo mesmo, vocês vão pegar o limão e vão pegar as folhas de mamona, descarregar na natureza, como eu sempre explico, que é da natureza, vai voltar pra natureza. E esse preparado, esfriou, vocês jogam na frente do comércio, né, tem comércio de esquina, joga na frente. Uma vez por mês que vocês façam isso, vocês vão se proteger dessas rotas de espíritos, tá bom? Ah, tem uma outra pergunta. Gil, eu não consigo ter paz no meu trabalho. O que que acontece? Existe alguma coisa que eu posso fazer pra poder me proteger de colegas que fazem fofocas, do meu patrão que ele anda virando pra mim? Existe alguma coisa? Bom, tem um banho, né, que é muito legal quando você tá com medo de perder o emprego, você vai pegar aí nove folhinhas, tá? Nove folhinhas de folha de louro, você também vai pegar nove folhinhas de pitanga, tá bom? Da árvore pitangueira. Você pega dois litros de água, coloca pra ferver, deixa ali ferver por uns dez minutinhos, as nove folhas de pitanga com as nove folhas de louro, né, ferveu, esfriou, pega essas folhas como eu explico, que é da natureza, descarrega na natureza e toma esse banho do pescoço pra baixo. Tem dia certo? Não, não tem dia certo. Se é um dia que você foi trabalhar e percebeu que tá ali uma perseguição à toa, o patrão tá te olhando atravessado, né, tá tendo muita fofoca, chega em casa, faz esse banho, né, se for preciso, pode fazer umas duas, três vezes por semana, na finalidade de que você não perca o seu emprego, que eu tenho certeza que você vai conseguir sim, né, segurar esse emprego e se afastar de fofocas e confusões, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui. Gil, existe sintomas pra saber se temos encostos ou obsessores? Então, pessoal, né, existe sim algumas coisas que a gente pode passar a observar. Por exemplo, insônia, quedas de cabelo, as unhas fracas, né, pés gelados, as mãos que soam, é, olheiras, né, quando você tá tendo muitas olheiras, é, dores nos ombros, dores nas costas, dores nas pernas, como um peso, um cheiro, né, um cheiro de podre, um cheiro ruim, sempre, né, onde você está, você sente esse cheiro. Tudo isso são sinais, né, que podem sim ser observados junto com um conjunto de outras coisas. Mas, é, é um dos primeiros indicativos de que existe alguma interferência espiritual, tá bom? Quando o seu sono é mexido, então você tá tendo insônia, você tá tendo queda de cabelo, as unhas estão enfraquecidas, você anda apática, né, aquela olheira que profunda, os olhos ficam realmente escuros, as mãos estão transpirando muito, os pés andam muito gelado, né, sempre com dor nos ombros, aquele cansaço, dores nas pernas, aquele peso mesmo, a coluna parece que tá sempre destruída, e o cheiro, cheiro de podre, sempre onde você tá, você sente um cheiro que ele passa, e ele não fica, tá, mas você sente um cheiro que, às vezes, você fica se questionando, olhando pros lados, tudo isso são indicativos de que pode sim estar acontecendo uma interferência espiritual. Tá bom, pessoal? Só gostaria de deixar aqui, né, as respostas de alguns e-mails, se vocês também têm algumas dúvidas, entra lá nos e-mails, que eu sempre deixo aqui o meu e-mail pra vocês, façam lá as perguntas de vocês, que eu prometo que eu vou fazer de novo esse apanhado, e volto e trago pra vocês, tá bom? Então, se gostaram, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, e minha gratidão imensa, imensa, e namastê.